Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Nome Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pelo próprio autor. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer o escritor Everton Campos e o seu livro Os Dez Mandamentos de um Péssimo Gestor. Everton Campos mora no Rio Grande do Sul, é engenheiro químico, tem 51 anos, é casado e seu escritor favorito é Monteiro Lobato. Já o seu livro chamado Os Dez Mandamentos de um Péssimo Gestor, este livro é o produto de mais de 22 anos de experiência na administração de grandes empresas no Brasil, seus processos e seu capital humano. É uma narrativa leve, uma leitura prazerosa, baseada na vivência profissional do autor, com o objetivo de proporcionar uma reflexão através de experiências práticas, instigando o senso crítico na gestão de pessoas e de processos para ajudar a desenvolver sua habilidade nas relações com os seus liderados. O objetivo aqui é simples e direto, fazer você que se interessa pelas relações humanas, refletir através de relatos de acontecimentos e com base em seus valores, suas crenças e suas situações vividas, aprender a gerar gatilhos para evoluir na percepção, tornando-se, tornando-se um melhor gestor com o passar do tempo e que seja lembrado por onde passe. Ajudará você a se tornar uma pessoa melhor, servir de inspiração e dar o rumo certo para a sua carreira. E pra aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro, Os Dez Mandamentos de um Péssimo Gestor Abre aspas Pense em planejar e comunicar o tempo todo. Você terá que permear pelos setores, promover a sinergia entre eles, estreitar as relações e ouvir muito. Fecha aspas O livro está à venda no site da WeClap ou pelo Instagram do próprio autor. Pra quem quiser conhecer mais sobre o escritor e o seu trabalho literário, o Instagram é Arroba Escritor Everton Campus Oficial Muito bem, livro falado, escritor comentado e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, segue aqui a indicação do mês. Você que é autor ou autora nacional e quer divulgar seu livro, venha fazer parte do projeto literário no Instagram voltado para entrevistas. O projeto que gera resultados, já teve mais de 500 autores entrevistados e está com a agenda aberta. Não fique de fora. Acesse o Instagram MoniqueMM18 para mais informações. Eu sou Monique Machado e esse foi Do Livro Não Me Livro.